Ahn, dá licença, muito obrigado Uh, cara, esses meu caso ficam atrás de mim o tempo inteiro Oh, o Jibanyan, vamos lá amigo, quanto tempo, hã Só consegui você, ahn, nenhuma vez na verdade Essa vai ser a primeira vez que eu vou conseguir você finalmente aqui no Infinite Inferno Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yokai Watch Iremos continuar dessa vez Agora que temos a nossa equipe pronta pra enfrentar o último boss do Infinite Inferno Iremos até o fim agora Talvez não nesse episódio, mas eu quero continuar Derrotar pelo menos mais um chefe Antes do último chefe do Infinite Inferno Eu devo ter dito o Infinite Inferno nessa mesma frase umas 15 vezes Mas no meio do caminho nós podemos encontrar alguns Jibanyans aqui no quinto ciclo E eu não vou reclamar com isso Eu adoraria ter mais Jibanyans pra mim O próprio padrão, quanto algum pra poder fazer o Jibanyan E mostrar pra vocês como é que ele é Um lado bom, na verdade, de ter o Jibanyan aqui no Infinite Inferno É que ele já vem no nível 60 Então, é, você não tem que upar muito quando você conseguir ele E, a não ser que você queira usá-lo Em uma batalha de boss aqui no Infinite Inferno Que eu definitivamente não aconselho Mas aqui está ele de novo Nós não conseguimos daquela vez Mas talvez essa seja a nossa chance Segundo round, Jibanyan Dessa vez eu quero você pra mim Eu estou te dando, literalmente, a melhor comida pros ninhos que tem Eu vou trocar pra minha rolha aqui de defesa Pelo bem, como a Shura e o Tengu Eles completamente anulam o fato de ser uma linha de defesa Só de defesa por causa do Robo, né? Eu perdi um pouco o foco disso, mas Uh, o Hyderabeth vai querer usar o Sultimate Não, não mais Porque o Robo não conseguiu cancelar Mas antes do Jibanyan ele morrer Eu vou conseguir dar outra choice cintura pra ele E esse dessa vez Nossa, perfeito Não tem mais como Com duas choice cinturas pra eles E aquele coraçãozinho que nós pegamos agora no Whisper É impossível não termos o Jibanyan do nosso lado Vamos lá, Cruncher Acaba com ele Ele te deu um soco Você não pode deixar isso acontecer Por favor, Jibanyan Jibanyan Eu já tenho um pra falar a verdade Por isso que eu não tô muito ansioso pra ter Ah, droga Mas tem outro Jibanyan aqui Tudo bem, round 3 Dessa vez é pra valer Eu espero Como eu disse, eu já tinha um Porque eu peguei um aqui Em off Quando eu tava explorando o Infinity Inferno E agora vai ser a segunda vez Que eu vou tentar ir atrás de um Mas sinceramente Como eu não consegui aquele Com duas oportunidades E um Spirit de coração Eu acho meio difícil Eu conseguir esse Que só tem um E eu acho difícil também De dropar um coração agora Dessa Sol Ou se dropar Não, foi dinheiro Tá, as chances não são muito favoráveis Mas eu ainda assim Tenho esperanças Eu sou brasileiro Afinal de contas E eu nunca desisto Por favor Seria muito legal Ter um Jibanyan Só pra mim Pra ter ele lá Um Jibanyan normalzão E um Jibanyan Pra fazer a fusão Pra torná-lo Tornanian Só pra mostrar Isso Nossa Me animei muito agora É, conseguimos O Jibanyan 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 Será território novo Para nós Eu espero Estar bem De Yokas Porque eu sinceramente Estou com medo Da próxima Do próximo Terror Time Até agora A gente teve Sorte Pra encontrá-lo E Eu tava mesmo Atrás Cadê, cara? Não é isso Não, deixa pra lá Eu vou só usar Esse item aqui mesmo Eu tava atrás Do item Que curaria Completamente a Cube Mas eu não me lembro Qual era Eu tava tentando Viver pela lista Enfim Esse item Vai ser o suficiente Vamos voltar agora E De fato De fato Terminar Pelo menos Esse andar Ai, mas o Jibanyan Eu não vou perder Meu tempo mais com ele Vamos só sair daqui logo Eu espero Não ter que passar Por outro labirinto Porque eu fiquei Bastante tempo Pra sair do labirinto Dessa vez Por mais que no Último vídeo Eu tenha conseguido Sair de primeira Não foi no último vídeo Mas no último vídeo Que estávamos aqui Eu saí de primeira Eu não queria Ter que fazer Aquele labirinto De novo Porque eu me perdi Muito feio lá Oh, wait Não, a gente já veio Aqui do baú Tá aberto Espera, então Qual é o caminho? Tinha algum caminho Pro outro lado Na verdade Eu acho que tinha Um pra direita Exatamente Tinha um caminho Por aqui Me deixe em paz Ufa Ok Eu bati na parede Mas era bem Que ele perdeu agro Ok Aqui achou um novo Ai meu Deus Não, eu não quero lutar Por favor Me deixe em paz Eu queria você E eu caio Mas não Não agora Agora sim Eu tô com medo Aqui tem cara De ser onde vai Me levar Pro próximo boss Tenho quase certeza Oh, não Me levou pro Territime Ok Tá Eu já devia Estar preparado Pra isso Onde que fica A saída desse lugar Ahn Oh, aqui tem uma caixa E eu vou conseguir Um hidden hits Ok Um ótimo livro Pra falar a verdade Ótimo pro Shogunian Se ele já não tivesse Maximizado Tá Onde fica a saída Desse negócio Oh, shit Não Não, pera aí Eu ainda não sei nem Qual é a saída Desse lugar WTF É por aqui Como que aquele ok Apareceu ali WTF Não, droga Tá bom Eu tenho que ficar de olho no mapa Ele vai vir Por ali WTF Mas não tem passagem por ali Ai meu Deus do céu Não, me deixe em paz Por favor Um, um, um Amigo Amigo Ok Wait WTF Eu buguei ele Eu buguei Eu literalmente buguei ele Eu não acredito Que sorte Ok Fica aí Só um tempinho Até eu descobrir Qual é a saída desse lugar Tá legal Eu Eu vou dar uma olhada Na internet Aguenta aí Oni Eu Eu já volto Tá Tá legal Eu descobri a saída Ela tá bem aqui Embaixo Dos meus olhos Foi difícil Ter percebido isso antes Mas enfim O único problema É que o Oni Tá bem ali do lado E Se eu descer aqui Sem um plano Ele vai me pegar com certeza Pra isso então Nós temos um item Chamado Stemium Alpha Que eu vou usar E quando eu usar Eu vou sair correndo daqui Com esse Stemium Alpha Eu vou ter tempo suficiente Pra correr Sem me preocupar muito com o Oni Então É agora nunca Vamos lá Ok Eu consegui Eu tô numa velocidade maior Do que a dele Na verdade é a mesma velocidade dele Praticamente só um pouco maior Mas eu vou conseguir chegar A tempo no portal Desde que eu não esbarre nada Ok Chegamos Nossa Essa foi por pouco E aqui estamos Nossa cara Foi muita sorte Aquele Oni ter bugado ali Eu definitivamente Não ia ter conseguido passar Tem alguma coisa Uh Ok Ah Hum Esse é o boss Que nós vamos enfrentar agora O grande samurai Daquele museu Spookluck Uou Esse Yokai Exatamente aquela armadura Que nós encontramos No museu É realmente uma pena Que o Eren Não acredite em Yokai É nessas horas É nessas horas Que é aquele ver Para crer Que acaba ferrando Todas as coisas Ah É Não sei por que Você tá falando isso Mas Será que alguma coisa Tá controlando essa armadura Também Vamos dar uma olhada Mais de perto Nós mesmos Nates Eu tenho certeza Que sim Eu acho que Os game designers Não teriam feito Uma batalha Diferente daquela Seria muita Perda de tempo E dinheiro Mas bem Essa daqui Vai ser a última batalha Antes de McCracken Que eu tenho certeza Que vocês estão muito ansiosos Pela luta contra ele Agora Cube Mostra pra ele Do que que o seu inferno É feito Eu vou tentar fazer A mesma estratégia Da última vez Porém Depois de quebrar Essa espada Eu não vou me preocupar Em quebrar as outras Nós já estamos Tão acima do level Que sinceramente Eu só tô quebrando Isso daqui Pra poder jogar Do jeito que era Suposto de se jogar Quando Ele quebrar Isso daqui Ele vai Ele vai Ele vai ficar disposto Não vai nos dar muito dano E eu vou poder quebrar Então o peitoral dele E continuar a batalha Atacando aquele rato Que vai ter dentro dele E em seguida Ele vai sacar duas espadas Vai entrar em modo berserker E vai ficar super mais difícil Quer dizer Vai dar muito mais dano Não vai ficar mais difícil De derrotar Mas sinceramente Eu não tô nem aí Pro modo berserker dele Nós curamos muito Graças ao nosso Vampire Fangs E assim que nós Quebramos a sua espada Vamos focar no meio dele Com o bonito blaze também Deve dar bastante dano Em seguida E o inferno da Cube Também nos ajudou muito nisso Ai meu Deus Eu queria que Essa spirit Por favor Usa logo Seu ultimate shogunian Bonito blade Vai me dar tempo Pra pegar aquele spirit Por favor Por favor Aqui eu vou conseguir tempo Eu acho Eu acho Eu peguei Nossa que sorte Tá Fora o exp orb Nada de mais O importante Era a honra De pegar aquilo A tempo Ele tava quase sumindo Cruncher Você deve adorar Esse pedaço de bambu Você já viu o que foi isso E agora Você vai sair daqui Deve nos dar mais chance Absoluta Beleza Oh meu Deus do céu Consegui Isso foi mais rápido Até do que eu esperava Acho que o inferno Fez todo o trabalho Aqui dessa vez Com 200 de dano E agora Você tem que me formar Mas vai ser o seu fim Armadura flutuante Roxa Eu não sei Eu não aceito Que isso daqui Seja uma cor Preta Eu acho que isso é Um roxo escuro O que é que eu tô falando Afinal de contas Vamos logo acabar com ela E simplesmente Passar pro último boss Só mais um hit Do Crunch Ah boa Ok Adeus amiguinho Que eu nem fiz questão De lembrar o nome E agora Eu queria tomar esse tempo Para poder conversar Um pouco com vocês Sobre a série De Yo-Kai Watch Eu sei que vocês Já devem estar esperando Pelo fim dela Há um tempo Ela já está Hum Eu diria que A Hum Cerca de 10 episódios Se acabaram Ou até um pouco antes Mas Eu tenho que perguntar Pra vocês Como eu não vou fazer 100% Uma Red Coin Perfeito Como eu não vou fazer 100% do jogo Eu acho que isso daqui É um atalho E eu preciso saber Se vocês querem Ou não Que eu mostre Os bosses secretos Ou alguns outros Yo-Kai Que você pode capturar Eu tenho intenção De mostrar Exatamente Isso daqui é apenas um atalho Não é Eu tô pegando o caminho Pra algo que eu já passei Exatamente Nós acabamos De fazer esse caminho Vamos voltar É mais seguro Como eu ia dizendo Eu pretendo sim Mostrar Alguns Alguns vídeos Separados Dos episódios De como capturar Tal Yo-Kai Que seja super difícil Como Snortle Por exemplo E Fazer esses vídeos Separados pra vocês Mas Em termos de episódios Vocês acham Que é válido Eu fazer algumas quests Ou simplesmente Terminar o jogo Depois do Infinite Inferno Com alguns bosses secretos E é isso Porque Sinceramente A maioria das quests De Yo-Kai Watch São muitos side quests Mesmo Por mais que tenha muitas Tenham infinitas quests A grande maioria É muito side quests É coisa que você faz E não dá graça De Esse jogo Eu não acredito Meu Deus do céu Volta aqui Não Volta aqui você Vocês viram isso? Esse é o Yo-Kai Mais raro que tem De se encontrar Peguei Eu não acredito nisso É um Blumino Qual é a comida Favorita dele? Me dá só o segundo Ok A comida favorita dele É hambúrguer E por sorte Eu tinha um aqui comigo Na verdade dois Então Sorte sua Blumino Eu acho que eu não vou Conseguir você Assim de primeira Mas É Não custa tentar Se eu conseguir Pelo menos um soul De coração Eu já vou me sentir Muito sortudo com isso Cara Esse É um Yo-Kai Ultra raro E muito difícil De se pegar Ele pode aparecer Se eu não me engano Em qualquer lugar Mas Ele tem um local Específico Que fica ao lado Do Shooting Temple É Ao lado do Shooting Temple É Ao lado do Shooting Temple É Em um local Que você nunca foi antes Que É rachado Eu Eu pelo menos Nunca fui antes na série Eu só mostrei ele Mas eu não prossegui Ele vai dar o Lux Smile A não ser que eu cancele Com o Tango Eu não cancele De fato Eu só matei ele Mas eu espero Que ele venha Para o nosso lado Porque minha Nossa Esse Yo-Kai É ultra raríssimo E eu queria muito Fazer uma fusão dele Com o De Bunny Que eu já tenho Por favor Sejam tinhando Um aí Ah Droga Seria que ele é demais De primeira né Conseguir esse Yo-Kai Ultra raro Eu definitivamente Tenho que fazer um vídeo Sobre esse Yo-Kai Como estávamos falando Eu acho que vale a pena Fazer um vídeo Sobre ele Até tentando pegá-lo O único problema Além desse Terror Time Na verdade não Um grande problema Eu vou só dar uma volta Aqui nesse One Mas quanto a esse Yo-Kai O único problema É pegá-lo O grind de Yo-Kai Watch Dependendo do Yo-Kai Cara Pode ser Ridículo de difícil E demorado Então Não pra esse Em específico Eu vou ensinar Como capturá-lo Eu já sei Como que faz Mas Em questão de tempo Eu não sei Quanto tempo Eu vou levar Pra de fato Consegui-lo Se eu for fazer Algum vídeo Ensinando a pegar ele Eu pretendo Aliás Eu prefiro conseguir Pegar ele No final do vídeo Mesmo mostrando Como que pega Eu quero ter a sorte De mostrar Eu pegando ele também Pra mostrar Que é possível De fato Então Aguarde por vídeos Como esse Em que eu vou estar mostrando Oh shit Era exatamente O que eu esperava Esse lugar Vai ser o palco Da boss fight Contra o McCracken Na versão Do Infinity Inferno Ai Eu mal vejo a hora Disso Cara Olha só pra ele Ele tá muito assustado Eu não quero chegar mais perto Porque eu não quero começar A boss fight mais Holy shit Isso vai ser demais Eu tô muito ansioso Então Eu vou deixar isso Para o próximo episódio Eu espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu Mas antes disso Eu preciso dizer Uma coisa Gente Como vocês devem saber Há muitos episódios Já Eu tenho reclamado Da minha demora Pra upar os yokais Assim que eu consigo Um yokai novo Seja pelo crack Que caiu por fusão Eu demoro demais Mais do que um dia inteiro Pra conseguir upá-los Para o nível Que os meus yokais Estão agora Então como vocês podem ver Tanto como a Shura Quanto o Robonion Eles estão no nível 70 80 em média E honestamente Eu não conseguiria fazer isso Apenas grindando E postar no dia seguinte Então pra isso Eu fiz uma coisa Que Eu não tenho muita vergonha Já que é um exploit do jogo E não um hack Mas Eu consegui pegar 37 Na verdade Eu posso pegar a quantidade Que eu quiser De Holy XP Orbs Por meio De software reboot Vocês já devem saber O que eu estou falando De poder Pegar ela Voltar dias Pra poder pegar de novo Esse tipo de coisa Você pode fazer isso É um exploit de yokai watch Num pós game Muita gente usa E eu me senti na obrigação De explicar a vocês Como que Eu consegui Esses yokais Muito rapidamente Nesse nível Eu Definitivamente Não me envergonho disso Porque Se tá no jogo Eu vou abusar Eu sempre fui Desse tipo de pessoa Mas Só queria deixar claro Isso pra vocês Porque vocês tem me dado Tanto apoio com a série Que eu simplesmente Quis ser transparente E mostrar pra vocês Como eu estou conseguindo Oparo dos yokais Tão rapidamente Pra poder trazer o vídeo No dia seguinte Pra vocês E é isso pessoal Muito obrigado Por assistirem Muito obrigado Pelo apoio também Na série de yokai watch E eu vejo vocês Amanhã No próximo episódio